Minha glucoza está em 0.5. Perdiste, Playboy. Minha é 0.8. Hack! Isso é um cavalo ou é uma torre? Papai, a gente precisa conversar. Tu não pode mais morar sozinho. Billy! O seu jantar? Era. Agora é o almoço do Billy. O Ernesto está aí? Poderia ler uma carta para mim? Todos os dias abro a caixa de correios em busca de suas cartas. Vai por mim. Na boa é crush. Hijo, penso que logré uma solução para o nosso problema. Uma cuidadora de perros. E pensei que quer ser cuidadora de velhos. Os velhos damos menos trabalho que os perros. Tem que tomar sol e está todo o dia encerrado aqui. Buenos dias! Oi. O senhor não devia confiar nessa menina. Tu não me disse que ela estava apurando aqui. Tu já se sentiu tão sozinho. Mas tão sozinho. Que se tu morresse, ninguém ia sentir tua falta. Tu não devia confiar numa pessoa que tu nunca viu. Se eu fosse pensar assim, não poderia confiar em mais ninguém. Por que cantamos... Ust... Preguntará. Por que cantamos... Por que cantamos? Amém.